Pudesse falar pra gente aqui rapidamente como é que foi essas jornadas nos 20 anos de implementação da lei. Foi sensacional, né? Porque essa história pra mim de falar que a lei 10.639 é uma lei que não pegou, pra mim não cola. Então eu digo o seguinte, eu sou do MNU desde minha adolescência, né? Da minha juventude. E tô no MNU até hoje. E acompanhei todo o processo de luta do MNU em prol de uma educação antirracista. E pensar que movimentos aconteceram de uma forma incrível antes da lei. Mas a partir da lei, em 2003, houve um movimento completamente diferente. Um movimento porque essa lei, pra mim, ela é a mais revolucionária dos últimos 20 anos na educação. Nada mais importante aconteceu. Concordo plenamente. Na LDB, que é a lei de diretrizes e bases da educação nacional, nada aconteceu mais importante do que essa lei. E ela revolucionou a LDB nos seus artigos 26A e 79B. Então, pra mim, é revolucionário a obrigatoriedade do ensino da história da África, né? Das culturas afro-brasileiras. É algo fundamental pra que o povo brasileiro consiga entender, respeitar e valorizar a população negra. E essa lei, ela é extremamente revolucionária porque ela obriga não só as pessoas negras a refletirem sobre o racismo, como temos feito secularmente nesse país. Todos os dias. Todos os dias. Ela obriga as pessoas não negras a refletirem onde guardam o seu racismo.